Antes, Vila de São Francisco de Chagas da Barra do Rio Grande. Hoje, a bonita cidade de Barra. O seu casario do século XVIII, ainda preservado, impressiona. Assim como suas praças bem cuidadas. Outra tradição ainda preservada em Barra é a cachaça artesanal fabricada nos brejos, também conhecida como brejeira. Tinha chovido. Por isso, alugamos um jipe 4x4 1969 e fomos conhecer um engenho ainda movido por tração animal. No final da tarde, o artista Zé Magal faz uma homenagem ao velho Chico. Está nascente lá em Minas, ele faz pelegrinação. Vai passando por várias cidades, cumprindo a sua missão. São Francisco botou fé, nosso Deus abençoou. Nosso rio mata a sede desse povo sofredor. A natureza chora, chora aos filhos seus. O rio São Francisco está nas mãos de Deus. Em toda a viagem, tivemos alguns curiosos visitantes. Um camaleão faz pose para nossas lentes. Em pilão velho, morcegos que voam à luz do sol. Abelhas espalhadas em dezenas de colmeias protegem o que restou da velha igreja. Embarra, borboletas que refletem os raios do sol nas suas asas. As corujas buraqueiras em Bom Jesus da Lapa. E esse escorpião, que deu um susto em nosso produtor. Momentos que fazem parte de uma aventura pelo velho Chico.